E uma moça tão bonita, numa rua caminhando Me olhou e deu um sorriso, e veio se aproximando Me pediu um endereço, e eu disse que não sabia Ela ficou se amarrando, já viu o que ela queria Perguntou se eu conhecia, mulher com nome de flor Que vi rosa e margarida, que já foram meu amor Meu coração é um jardim, que eu tenho muito cuidado E foi igual a você, tem um lugar reservado Me disse, sou Azaleia, meu nome de batizado Sou uma moça sozinha, à procura de agrado Hoje saio sem destino, pra encontrar quem ele queria Esta flor já tava em casa, e eu revo todos os dias Solidão é muito triste, ninguém quer ficar sozinho Sempre alguém procura alguém, para troca de carinho Vou deixar meu endereço, se outro amor se interessar Eu atendo a qualquer hora, vou em casa sem cobrar Vou deixar meu endereço, se outro amor se interessar Eu atendo a qualquer hora, vou em casa sem cobrar Eu atendo a qualquer hora, vou em casa sem cobrar Eu atendo a qualquer hora, vou em casa sem cobrar